Em sessão que foi conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Viás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 72 processos da pauta nº 85 na terça-feira, 7 de junho. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiro Sérgio Cardoso e Conselheiro Francisco José Ramos, O Conselheiro Substituto Maurício Azevedo e Procurador de Contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. E mais informações na TV Assembleia, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.